A gente tem uma cultura muito forte de prestar homenagem a quem se foi. As redes sociais potencializaram isso mais ainda. Basta acontecer alguma tragédia que os posts com histórias lindas, com memórias, com elogios, louvores a quem se foi, começam a pipocar numa frequência absurda. E aquela pessoa que se foi, com certeza, não sabia que era tão reconhecida e tão amada. Que façam as homenagens e vida nos ensinou Pelé. E, obviamente, eu não estou falando só de ídolos e de artistas, mas de qualquer pessoa que você ame, que você admira, que seja importante para você. Pensa que muita gente se vai sem saber se realmente era amada. Se toda a dedicação a alguém foi reconhecida, sem saber se a sua vida realmente valeu a pena. E se cabe a você fazer uma pessoa ter essa certeza, não perca esse tempo. Dê-se presente para ela. Homenagear é reconhecer a vida de alguém, é validar, é presentear. E presente a gente entrega em vida. E esse foi o meu para você, Thiago. Bravo! Bravo! Obrigado, senhoras e senhores.